Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais Galera, adiantando para vocês aqui, antes de eu começar o vídeo sobre os desafios, não vai ter a segunda parte Como a gente tinha prometido para vocês aí, mas é por conta que a equipe não conseguiu reunir todo mundo ali Que no caso os vencedores, que ficariam Thor, Rian e Professor A gente não conseguiu reunir os três para estar fazendo de novo a segunda etapa dos desafios Por conta de muita correria, final de ano e tudo Então ficou com 2023 aqui, os três vencendo os desafios Vamos ver se no ano que vem ali a gente consegue estar fazendo essa parte da final dos desafios, beleza? Mas é o seguinte galera, hoje está eu e o Yuri aqui e a gente está numa lenda nova aqui no canal Essa lenda galera, é a lenda do antigo Necrotério Vou contar para vocês aqui o seguinte, esse local que a gente está aqui galera, no caso na nossa direita aqui Mais ou menos uns 50 metros aqui, tem uma mata Nessa mata antigamente tinha um necrotério, funcionava normalmente ali Um dos funcionários que trabalhavam lá, ele meio que fazia muita coisa errada dentro do necrotério Ele pegava ali os órgãos, as partes das pessoas que ele se interessava e vendia no mercado negro Isso fazia com que ele lucrasse muito dinheiro galera, muito mesmo Até que algumas pessoas começaram a achar estranho, ele começaram a comprar muita coisa assim Foi quando decidiram investigar ele e começaram a saber o que ele realmente fazia no necrotério Que era vender parte das pessoas de lá Então foi quando descobriram e ele foi mandado embora Depois disso galera, dizem que esse cara ele ficou louco e começou a destruir o necrotério Que não durou muito, já era velho, chegou a falir e depois não funciona mais Ficou abandonado durante muito tempo Até que um certo ponto ali, a prefeitura da cidade decidiu destruir todo o necrotério Que hoje se encontra só em mata mesmo, não tem mais nada ali Mas então galera, dizem, reza a lenda que esse cara ele nunca sossegou e nunca parou de fazer isso Dizem que ele tá nessa mata, que ele vive nessa mata aqui E ele pega as vítimas dele e faz a mesma coisa Ele pega e sequestra as vítimas, então ele pega ali o que ele se interessa e vende galera Até os dias de hoje ele faz isso Isso é o que dizem, a gente não sabe se é verdade ou não Mas é o seguinte, a gente vai entrar nessa mata Vamos ver se realmente a gente encontra alguma coisa de diferente lá Se a gente encontra ele, se a gente encontra alguma coisa que relacione ter vítimas no local ou não Mas é mais ou menos isso galera, uma lenda nova Primeira vez que a gente tá vindo aqui nessa mata, nesse antigo necrotério aqui Eu e o Yuri vai pra lá e a gente vai investigar certinho pra vocês Galera, eu queria pedir pra vocês aí deixar o like no vídeo Só apertar no botão aí já ajuda muito a gente, fortalece demais o canal aqui Queria também que vocês deixassem no comentário qual lenda que vocês querem que a gente retorne Porque eu vejo muita gente pedindo pra gente no Instagram, pedindo aqui no Youtube pra gente ir em tal lenda Mas deixa aqui qual lenda que você quer que a gente retorne, que a gente corre Vai pra onde, 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 baixa aqui, baixa aí velho, que que é isso aí mano Mano, o que é isso velho Então onde que veio isso aí? Tá frente Foi tiro? Mano, não sei, não veio da frente não velho, parece que veio mais de cima Mas veio da direita, tá sentido a mata Foi sentido a mata Mano, mas como? É bumba? Tiro? O que que é isso? Não sei mano, parecia um tiro Pancada mano Mas tiro da onde mano? Então tiro da onde mano? Será que tem um Um nadador, alguma coisa? Fazendeiro, fazendeiro Aqui pra cima tem fazenda, não tem? Tem Caçando essas horas, será? Ah, essas horas é uma hora boa pra os caras caçarem né mano Madrugada né E nós aqui gravando no meio do mato Mano, eu não sabia velho, que os caras faziam isso aí Mas também não sabe nem se é tiro mano É parar de gravar aqui mano, vai perguntar Ah, vai perguntar? Vamos chegar e vai entrando mano Quer entrar mesmo? Ah, vamos Mas não sabe nem se é tiro velho, pode ser pneu estourando Porque tem a pista aqui também Pode ser bomba, pode ser tanta coisa mano Ó Ó, hora de carro também É, pode ser que o senhor tenha algum É então Mas sei lá, tá muito estranho esse barulho mano Bom, vê o que você quer fazer Por mim a gente entra Vamos com calma, vamos quieto Vê se a gente encontra alguma coisa diferente só Qual coisa a gente vai embora Porque eu não sei mano, se pode ter Alguma coisa a gente nessa mata já aconteceu É, então Galera, não vou parar de gravar aqui Vou fazer o que ele falou aqui, vamos pra lá Vou esperar só uns 10 minutinhos aqui Pra ver se não acontece mais nada E a gente já vai pra lá, pode ser então Pode ser Pra lá então Galera, não deu tempo de explicar direito Mas deixa o comentário aí A lenda que vocês querem que a gente retorne Vou escutar Galho O cachorro, o cachorro, o cachorro Pode ser caçador mesmo Pode ser caçador, pode ser caçador Galera, a gente vai esperar dar um tempinho aqui Qualquer coisa A gente volta com vocês aí Se não a gente já vai pra dentro da mata aí Então é isso Então bora Pra mais uma caçada Devagar, mano, calma aí Que lugar estranho, mano Parece que tudo lugar novo que a gente vê, mano Eu fico muito estranho, mano Vai, 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 vai Tem alguma coisa aí? Algum bicho, alguma coisa aí? Morto aí? Nossa, que fedor, gente. Olha, tem coisa lá, ó. Meu Deus, cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica na beira, não. Não, não. Parece que é comida, resto de alguma coisa. Nossa, ele é cheio de carniça, mano. Mas é morto, né? Não tem nenhum animal morto aqui. O fedor que tá aqui, Yuri. Não tem nada aqui, mano. Mas é que tá dentro da mata, né? Quer seguir? Consegui. Vai, vai, vai. Nossa, galera. Tem um cheiro muito ruim aqui. Cheiro de podre. Tá vindo aqui, ó. Eu tinha ouvido um barulho vindo daqui, Yuri, ó. Detrás dessa... Dessa árvore. Pode ser algum animal andando aqui também. Tá vindo aqui. Me oi. Não está em cambio, porra, maluco. Não está em cambio, porra, maluco. Porra, 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 porra. Tem uma sensação estranha que ela tem nessa mata. Sensação diferente. Dente. Dessa árvore aqui? Olha, tem caminho aqui e tem caminho lá. Pra cá. Vamo, vamo, vamo. Galera, aqui onde a gente tá, nesse exato local aqui, era onde antigamente era o Necroté. Era aqui. Só que a Prefeitura veio aqui anos atrás, demoliu, limpou tudo esse local. Eu lembro que fala... De 1990, 90 e pouco. De ter achado alguns corpos beirando uma das árvores. Eu lembro que falava de uma árvore bem grande. Olha o tamanho dessa árvore. Aqui, velho. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. É uma lenda, galera. Isso aqui que rodeia a cidade. Muito antiga. Muito antiga mesmo. Impressão minha. Esse papel caiu de cima. Ué, escutou? Tem mais lá, ó. Meu Deus. Parece um papel aqui, ó. É papel meu. Ignorado? É papel. Acho que não sei o papel. Putz estranho, mano. Escrita. Escrita. Escrita? Nome. Nome? Alguma coisa. Esse nome? Que porra. Ué. Será que... Infarto. Valor vinte e dois mil. Valor do que? Vinte e dois mil o que? Não sei. Não sei. Não sei. Será que quer dizer... Não sei. 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 Vai levar? Será? Não. Não. Isso daí. Isso daí. Parece que... Caiu. Na hora que você mexeu o galho. Caiu. Entendeu? Parece que eu vi o papel caindo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Deixa eu ir, mano. Será que tem passagem aqui, mano? Parece que tem ali, mano. Parece que tem ali, mano. Ó. Aqui tem espaço. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Parece que eu mato com a gente de passagem. Vamos aí, vamos aí. Vem, vamos aí. Mano, que sensação estranha, mano, de alguém olhando pra mim. Pode ir? Peraí, 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 peraí. Rasgou? O que é? O que é? Tá escrito que nem ele. João, Antônio e Simão, num número também, tá ligado? Parece que os corpos, não sei se foi o corpo mesmo. Era... Numerado. Numerado, mano, isso aqui é 620, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. Um valor de 10 mil e tem o mesmo negócio embaixo, tá ligado? Parece uma data, só que meio diferente, mano. Dia 2. Mês 2. Dia 20 de 2024. Não faz sentido nenhum. 2024, não? Então, não faz sentido nenhum. Será que pode ser alguma outra marcação? Tipo, um código de barra, vamos dizer assim. É vários números isso aí. Sim. Será que... Ah, sei lá, mano. Não dá pra entender. Pode ser dia 24 e 2 de 2020. 2020 é muito recente, mano. Será que é recente essas coisas, então? Não sei. Não sei, não sei. Mas... Se não for data aqui, alguma outra coisa aí. Consegui, consegui, mano. Tá batendo, Yuri. Tá batendo com o que dizem aqui. Isso aqui não tinha sensação de nada, mano. Não tinha, não tinha nada. Não tinha, não tinha nada. Inscrito coração e o valor. Aquele ali, só tá o valor. 10 mil. Mais nada. Outra árvore dessa, mano. Tô com uma sensação estranha de ir até a gente entrou aqui, mano. Não tô olhando pra nós. Sensação estranha, daí da hora do tiro, velho. Eu não sei se é tiro ali. Eu não gosto de barulho. O cachorro, o cachorro parou de batida agora. Vai, vai, vai. E de onde que é esse cachorro? O cachorro? Será que esse cara tá aqui ainda? Ele anda caçando junto com o cachorro. Mas sem iluminação nenhum, meu. Vai, vamos seguir, segue, segue. Perdi a minha resposta, mano. Só isso aqui não vai. Deixa eu ver. Parece folha. É o mesmo papel que você encontrou, o mesmo tipo. É o tamanho disso aqui, mano. Peraí. 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 Que susto, cara. Vem, vem, vem. Carlos Alberto de Souza. Carlos Alberto de Souza. Isso aí é o nome dos, do... É o nome das vítimas dele, né? Porque se fosse do necrotério, aqueles que ficam nos corpos, não teria preço. Se tem preço aí... Nove mil. Nove mil? Nove mil. Minha mãe, ou é valor inicial, Lucas. O livro é verdade. A história é verdade. Quer sair daqui? O que que não vai encontrar aqui? Isso aí, velho. O que é isso? Quer sair daqui? Ah, mas se não está bem, se ele está aqui, não é ou não. Mas se não encontrar alguma coisa... É duro você não encontrar com ele aqui, né? Quem que é esse louco aqui? Vamos para isso. Vamos seguir um pouco. Tem uma entrada pra lá, ó. Ó, pra lá também, ó. Vamos, vamos. Vamos ir indo pra cá. Vamos. Vamos. Nossa, parece um túnel, mano. Isso aqui parece um túnel, mano. Cerca. Cerca? Tá vendo, Cerca. Não. Ó, lá no fundo. Vi. Tá cercado. Vai sair de choque, Lucas. Cerca de choque? Tá vendo que é Lisa, Cerca? Tá vendo. Eu acho que é de choque, velho. Não chega perto aí, não. Vou até ir, mande. Por que você tem mais entrada pra cá, mano? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tá, abre. Tá espalhado pela mata. 百ismo. Tá espalhado pela mata. Tá espalhado pela mata. E aí, gente. Tá espalhado pela mata. Vinte e dois mil, o mesmo valor do primeiro que você achou lá atrás. O que que é dizer essas coisas aí? Estou aqui pedindo socorro. Como é que... Vamos passar, vamos passar, vamos passar as cercas, vamos pular as cercas aqui Yuri. Tem gente pedindo ajuda aí velho, a gente vai deixar aqui. Vai dar um monte de... Um monte de novo aí velho. Sua, sua, sua. Oi! 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 Tem alguém aí? Vamos, vamos, vamos. Tem alguém aí? Não fala não, mano. Mas tá pedindo ajuda, mano. Você não sobe a servadilha, não responde não, mano. Tá vendo aqui, 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 aqui. Vamos, vamos. E, aqui! Ela está no f� sea hoe Qidado não foiomonда? Ulan! Ulan! Vamos! Va! Hã! A gente quer falar! A gente quer vocês, ela está ouvindo ses comentários, E acho que isso está tão pouquinho. Passou com o seu cara Passou um velho Aqui na minha frente Eu acho que eu vi um velho Uma barba Grande Passando pro lado Você viu? Você Não deu tempo mano Você tava na frente e eu não consegui Mas não é a vítima Não, é um cara passando rápido Muito rápido, tipo um reflexo Um cara passando na minha frente aqui Aqui viu nós Tô com medo de ser o cara De ser esse louco aí mano Faz essa conta mano Se tem isso lá de 90 é pouco Ele tá fazendo isso agora e já tá velho Faz sentido velho Eu vi um velho, eu vi um velho mano Tô te falando Tá, mas você viu velho, ele tava sem iluminação Sem, sem nada Então tá ele doido de casa sem iluminação mano Vambora Tem que sair daqui mano Tá, mas se sabe o que você vai fazer aqui E aí Viu que vai funcionar É, mas se vaiizar Vai, tá, mas aqui E aí Vai, vai, vai Viu que você vai falar Viu que você vai fazer 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 Viu Mãe Onde foi? Pra cá! Eu vou aí, mano, eu vou aí, velho Tá que sai daqui, mano, tá que sai daqui Tá se batendo Tá se batendo, tá se batendo Tá se batendo, tá se batendo Aqui Vai, 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 vamos, vamos Tá vendo alguma coisa Vamos, vamos Tomei Tomei, mano, vem pra cá, vem Vem pra cá Passa aí, mano. O que foi? O que foi? Foi o que, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? Parece uma vítima, cara. O que é isso? Mano, tem cuidado deles, velho. Vai chegar perto assim. Eu não vou chegar perto, eu vou chegar perto. O que é isso? Será que é vítima, mano? O que é isso? Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vai, 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 vai! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Baixa, baixa, baixa! É tiro. Era tiro. Dessa vez era tiro. A outra vez era também, mano. Tenho certeza. O que é isso, mano? Não sei, velho. Era uma pessoa deitada lá, mano. Não tem como. Era, era. Tava com a identificação, um no pé. Tava. Você viu? Vi, só que não deu pra ler, mano. Foi chegar perto ali, é o tiro. Eu acho que era armadilha, mano. Não tem como, não sei, mano. Era armadilha, meu Deus. Era armadilha, armadilha. Não tem como. Ou se não, ele tá fazendo as vítimas e elas ficam jogadas aí, mano. Aí ele vai arrancando aos poucos o que ele precisa. Às vezes, olho. Às vezes, algum órgão. Alguma coisa. Não dá pra ficar aqui, mano. Será, mano? Porque a pessoa ficar muito tempo morta assim, estraga, mano. Então, mano. Onde que ele guarda? Tem que ter um lugar pra guardar gelado. Deve ter coisa aqui ainda, mano. A prefeitura não deve ter destruído isso aqui, não, mano. Será que tem, então? Eu acho que deve ter, mano. Tem como guardar, mano. Você viu que a pessoa tava pálida? Sim. Então, velho. Tava, tipo, guardado em algum lugar gelado, mano. Tenho certeza. Ainda tava perto, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. A gente busca coisa, equipamento melhor. Visão noturna. Arma. Outras coisas, mano. Porque, vê lá, mano. A gente viu que é real já. Vamos guardar daqui. Vamos sair daqui. Da onde? Pega as mãos aqui pra cá, ó. Volta a entrada. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pega, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa, se é esto, meus medo de nada. Aqui na caçada só tem nada rara. Tudo equipe, proteção é dobrada. Só tempo tipo os moleque de raça. Tão de combi lendas atrás do perigo. Camisa CS. Fragina a cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Assentamos o dedo e não ligamos pra nada. Tchau. Tchau. Tchau.